Não exorbites a glória, pois ela não é garantida Enquanto a tua presença é notória, a minha falta é sentida Cuidado em quem confias, porque esses nunca defendem Rebaixa a dor, se a tua condição são aqueles que mais dela defendem Telescópicos de vida, um castrela atinge o estrelato na modalidade Mas eu fiz tudo isso e levito como se não tivesse cavidade Então é extrapolar, não existe argumento analógico Cruza a atmosfera como traz luz a um raio cósmico Criei o meu próprio caminho, sem seguir a estética da multidão Porque acompanhado ou sozinho, a missão era ser o campeão Vi ao de cima a falsidade, após ver que tudo deu certo Aqueles só preços em celebridade, perseguem a via dos perto Nas próprias barras eles ficam presos, nota-se que são adjetos Dão-se para bonecos, já fazem maquetes enquanto tem um monte de projetos Eu sei que de mim todos falam, mas ninguém entra no meu rei É que se brincarem no parque eu faço-te o vosso jogo, o meu trem O meu trem Faço-te o vosso jogo, o meu trem O meu trem É que se brincarem no parque eu faço-te o vosso jogo, o meu trem Não exerbites a glória, pois ela não é garantida Enquanto a tua presença é notória, a minha falta é sentida Cuidado em quem confias, porque eles nunca defendem Rebaixa dores da tua condição, são aqueles que mais dela defendem De uns cópicos de vida, um castelo atinge o astrolato na modalidade Mas eu fiz tudo isso iludito, como se não tivesse gravidade Em teu lance tropeleiro, não existe argumento analógico Cruza a atmosfera, como traz-te luz ao raio cósmico Raio cósmico Cósmico Raio cósmico Cósmico Raio 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 Legenda por Sônia Ruberti